Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amorismartphones e hoje eu trago pra vocês um unboxing e análise do fone Halo T15. Esse fone aqui que tá bem legal com várias funções que pode te surpreender. Quer saber mais sobre ele? Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse carinha aqui. E começando aqui pelo unboxing, nós temos manuais, aqui bem tranquilo, a gente já tá acostumado, não vou mostrar. Cabo pra carregamento com a porta micro USB, podia ser tipo C, mas é micro USB, mas aqui não atrapalha em nada. Borrachinhas sobressalentes e aqui a estrela do dia, o nosso fone, que eu vou mostrar um pouquinho aqui pra gente. O nome Halo aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui logo na frente. No fundo nós não temos nada e embaixo algumas inscrições do fone. Vamos abrir aqui ele. Quando a gente pega o fone, você já vê logo um peso estranho. Ele é bem mais pesado do que qualquer outro fone que eu já utilizei. Tem essa lombadinha aqui dentro, que eu já vou explicar pra vocês pra que serve isso. Indicador de LED aqui pra bateria e os fones que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Borrachinha aqui, bem confortável, é um fone que não cai. Eu já utilizei, vou fazer testes aqui, vou mostrar pra vocês. Tem o touch control, que é um sistema de touch aqui que já já eu vou explicar também. E microfones aqui já integrados, que ajudam bastante. Beleza? Vou sincronizar aqui no meu smartphone, vou ouvir um pouquinho, passar minhas impressões do som pra vocês. E mostrar alguns segredinhos que ele tem aqui escondido. Beleza? Voltando aqui, gente, já fiz o teste, já usei esse fone, já tem mais de duas semanas utilizando esse fone. E então, vou falar um pouquinho das configurações e o que é que ele tem aqui de legal. Ele tem um codec AAC, ele tem baixa latência. O que é um fone de baixa latência? Que tem o mínimo de atraso possível. Qualquer dispositivo Bluetooth, fone de ouvido principalmente, você vai ter um atraso no áudio. Aqui você tem um mínimo possível que chega a não atrapalhar. Então, isso é ótimo pra quem joga. Ele tem o touch control, que é o controle por toque aqui. Dois toques, você dá pause, um toque, você dá play na música, entre outros comandos. Ele tem um Bluetooth 5.2 e tem uma incrível bateria de 2200 mAh. Eu fiquei abismado quando eu vi isso aqui. Gente, um fone com muita bateria hoje, eu tenho outro aqui da Relo, que tem 600 mAh. Era o fone recordista. Eu conseguia com uma caixinha dar quatro cargas. Com esse aqui, eu estimo que você faça até oito cargas com essa bateria toda cheia aqui. Ele é como se fosse uma Power Bank. Tem uma escritura aqui, não sei se vocês conseguem ver. Capacidade de 2200 mAh. Tem aqui embaixo também, como vocês podem ver aqui. E eu comprei esse fone, eu não mexi muito, não olhei. Eu tinha visto essa portinha aqui. E essa porta aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês. É uma entrada USB. Sabe pra que serve isso aqui? Esse fone, incrivelmente, é uma Power Bank. Com esse fone, você consegue carregar um celular. Eu nunca tinha visto isso. Isso é novidade pra mim. E eu vou fazer um teste aqui e mostrar pra vocês o que ele pode fazer. Vou pegar um celular aqui. Vamos lá. Aqui, estou com esse Note 11. O cabo aqui. Vamos ligar o cabo no fone. E estamos carregando. Mas, calma aí, gente. Isso aqui é um carregamento de emergência. Você não vai carregar turbo. Você não vai carregar muito rápido. É para uma emergência. Eu testei aqui no meu Samsung. Com o carregador normal, eu carrego em até 1 hora e 29 minutos. Com essa case aqui, demorou 5 horas pra carregar turbo. Então, é pra uma emergência. Você não tenha tomada, não tenha nada, não possa ficar sem bateria. Você vai e utiliza esse recurso, que é ótimo. E salva muita gente. Na hora que você menos espera, você pode precisar disso aqui. Beleza? E pra fechar aqui, o que é que eu posso falar do som? Gente, não poderia deixar de falar da qualidade sonora dele. É um fone que tem muito agudo. Um grave bem balanceado. E ele é bastante alto. Em comparação com fones da categoria dele. Todos que eu utilizei, ele foi mais alto e tinha um som mais balanceado. Gostei muito do som. Testei em jogos. Em jogos, ele tem realmente a baixa latência. Pouquíssimo atraso. Quase que você não consegue perceber. Tem essa questão de ser uma powerbank. Tem uma bateria imensa. Depois de você carregar ele, você pode sair aí. Fazer até uma viagem. Porque com essa carga que ele tem, ele vai carregar seu fone de 8 a 10 vezes. Entendeu? Então, é um fone bem completo na sua faixa intermediária. E o preço dele está bem legal. E pra fechar aí o pacote, gente. Tá aí o Halo T15. Vou deixar link na descrição aí de compra. Lembrando que se vocês comprarem pelo nosso link, ajuda o canal a crescer cada vez mais. E trazer produtos maravilhosos como esse aqui. Não se esquece. Senta o dedo no like e compartilha bastante esse vídeo. Pra que a gente possa estar mostrando esse conteúdo pra cada vez mais pessoas. Valeu, galera. Fui!